Como é feita uma placa de clareamento? A gente pega a placa, passa álcool nela para tirar gordura, tirar alguma coisa que esteja por cima da superfície ali. Então passa bem ali com álcool. Com o modelo cortado já, a gente vai colocar ele aqui na plastificadora, vai pegar aquele EVA que a gente já limpou e colocar ele aqui. Vamos aguardar agora ele plastificar para a gente conseguir baixar essa placa. Aí a placa começou a fazer uma barriguinha, já está descendo um pouquinho. A gente vai e puxa a alavanca. Você vai remover a plaquinha e vai jogar num balde de água ou direto na água ali, num suporte que tem bastante água. Já enchi a pia de água aqui. Isso vai fazer com que as moléculas do EVA, elas se esfriem uniformemente e a placa vai ficar melhor. Aí você faz isso também na segunda placa. Para recortar essa placa, você vai fazer da seguinte maneira. Vai cortar primeiro toda essa área de fora. Depois, vai cortar essa partezinha aqui do palato e, posteriormente, a parte de trás, ali na região do tuber, lá no fundo. Para que isso? Para ficar mais fácil da sua plaquinha sair. Removemos a plaquinha, ela já fria, então ela não vai ter deformidade mais. Vamos continuar cortando a plaquinha. Vou mostrar para vocês como tem que ficar exatamente. Está vendo que o término do dente aqui, a placa tem que terminar um pouco acima do término do dente. Por quê? Assim não extravasa material para cima. Se for extravasar, ele para ali na gengiver. Ele não deixa subir e extravasar na sua boca. Na inferior, repete a mesma coisa. Corta a parte de fora primeiro. Corta a parte da língua. Região posterior dos últimos dentes. Para ficar mais fácil da plaquinha sair. Com as duas plaquinhas prontas, nós colocamos na caixa uma pasta de sensibilidade, uma pasta específica e as seringuinhas que vêm com gel clareador, que no caso é peróxido de carbamida. Depois a gente coloca as duas plaquinhas numa caixinha e entrega para o paciente. Um abraço Derecha, Obrigado.